Tá rindo de nervoso Calma, ai meu Deus, sombra branca, não tem sombra branca Pega aqui de nervoso Ai, eu não apliquei fixador Vamos ver se pelo menos alguma coisa aqui salva Meu Deus, acho que essa é a pior maquiagem que eu já fiz na minha vida Vídeo novo no ar E o vídeo de hoje tá super divertido Que é fazer uma maquiagem Reproduzir uma maquiagem apenas ouvindo Escolhi aí, vocês já devem ter visto a Mari Maria Pra poder imitar a maquiagem dela Mari Maria, rainha do reboco aqui do Youtube E do Instagram, rainha das makes com glitter maravilhosos Que a gente fica chorando, querendo imitar Mas aí eu resolvi imitar o que? Sem nem ver o vídeo dela Então a chance desse vídeo sair bem ruim É tipo muito, muito grande E eu pedi pros meus amigos, Amanda e Bruno Beijo Amanda, beijo Bruno Eles escolheram pra mim o vídeo E também me mandaram uma lista de produtos Que eu precisava ter pra gravar esse vídeo E aí eu preciso admitir pra vocês que eu acho que eles quiseram Me ferrar assim bem pouquinho Porque eu não tenho um monte de produtos E aí eu fiz o que? Adaptei Também nem sei se eu vou entender as partes que é pra usar Cada um desses produtos Mas também estamos aqui tentando Eu acho que vai ser super divertido Mas antes da gente começar o vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixa o seu like pra mim Se você já gostou desse tema Desse vídeo Vamos começar então A primeira coisa que eu vou usar É esse primer da Guerlain Mas ele não está aprovado ainda Gente, eu estou experimentando Pra ver se eu... Não tenho primer da Guerlain Mas pelo menos ela disse que vai usar primer Então já consigo usar o primer Vou usar o que eu uso normalmente A sobrancelha já está pronta Eu vou deixar o link aqui embaixo Calma, calma Ela falou que fez a sobrancelha, né? Então a sobrancelha já está pronta Eu vou fazer minha sobrancelha também Vou vir com corretivo E vou aplicar em toda a minha pálpebra Como se fosse fixador Pra ajudar o que sai o que sobra Ai, calma Ela está falando que vai aplicar corretivo na pálpebra Como a Mari Maria é bem do reboco Eu vou passar bastante corretivo Mas eu nunca fiz isso De passar corretivo antes da base Vou aplicar na pálpebra de cima Em toda a pálpebra E também na de baixo E também na de baixo Que é de baixo Pera aí Será que é aqui? Acho que eu vou passar aqui então Porque ela falou que vai passar na pálpebra De cima Na pálpebra de baixo Talvez não desse Pálpebra de baixo Acho que eu estou entendendo errado Mas tudo bem Eu vou passar o corretivo aqui, né? Antes mais do que menos Se nada der certo Pelo menos eu estou corrigida E agora eu vou vir com esse pó bronze Da Ruby Rose Porque minha sobra dessa cor acabou Eu vou pegar E pelo que eu estou entendendo Ela está passando bronzer no olho Eu vou aplicar no cantinho externo A partir do cantinho externo Eu vou levando até o inicio da pálpebra E agora eu vou pegar Essa sombra cremosa branca Da Catherine Hills Eu adoro ela Calma! Ai meu Deus Sombra branca Eu não tenho sombra branca Eu não tenho sombra branca Então eu vou pegar um delineador branco Pra ver Tentar fazer o que ela está fazendo aqui Porque ela ajuda a super pigmentar a sombra Deixar esse degradeço lindo Ai que degradê E eu até me aplico ela Fazendo tipo um cut crease Cut crease Cut crease Não sei fazer cut crease Ai meu Deus Eu não sei fazer cut crease Mas pelo menos eu entendi Que ela está fazendo cut crease Então isso já é um ponto Um pouquinho positivo Porque vai que eu estava fazendo Vou fazer um negócio aqui Que ela não está fazendo Eu devo estar fazendo isso mesmo Ela está rindo de nervoso Acho que é isso Está ruim? Pode falar que está ruim Agora ela está falando Que vai pegar uma sombra E aí eu vou pegar uma sombra também Vou aplicar a sombra E eu acho que é pra aplicar a sombra No cut crease, né? Venho com um fixador de glitter E aplico em toda essa parte Que a gente fez o cut crease Pra fixar bem esse glitter Calma aí Ela vai aplicar Tá gaguejando de nervoso Ela vai aplicar o fixador de sombra Em cima da sombra dourada Ou eu apliquei a sombra dourada Em algum lugar que não era Pra aplicar a sombra dourada Mas isso já não é glitter, gente E agora? O que eu faço? Vou pegar um primer E vou aplicar em cima disso aqui É isso Eu vou pegar outra sombra, gente Porque eu não tenho glitter E é isso aí É vida Vamos se adaptando As circunstâncias Tá Vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? Porque é o que temos Eu Fixador Não apliquei fixador Ah, eu não apliquei fixador E é isso Passou Não apliquei E não tá nada esfumado, né, gente? Peraí que eu vou dar uma esfumada nisso aqui Vou fazer o delinhado rente a minha pálpebra de cima Bem rente mesmo E vou fazer assim um puxadinho no final, sabe? Um puxadinho bem leve Que fica lindo Cara, eu acho que essa maquiagem Que eu acho que eu já fiz aqui no canal Tá muito feio Tá muito errado E vem com a sombra mais escura da paleta Que é essa sombra preta É importante você aplicar a sombra e depois vir esfumar com o marronzinho E deixar bem esfumadinho pra ficar linda Ela dá uma esfumadinha com o marronzinho que ela está falando Então eu vou voltar aqui com... Vou aplicar o preto dos dois lados e vou voltar com o marronzinho que eu tinha aplicado antes Tá muito ruim Só me resta o que? Máscara de cílios Cílios de cima e depois eu aplico nos cílios de baixo também E depois eu venho com os cílios, aplico ele pra ficar bem grandão Vou dar um super efeito nessa maquiagem Vou aplicar os cílios fechícios E agora eu venho com a minha paletinha de corretivo Vou pegar os tons mais claros da paleta Vou pegar esses tonzinhos Eu vou vir com o mais rosado e o mais amarelado Bem mistura e começa a fazer... Eu não tenho corretivo mais rosado e mais amarelado Vou fazer uns negócios assim na testa só porque eu já vi Mari Maria fazendo Aí eu vou fazer uns negócios assim bem exagerados Pra ficar um reboco, mas eu acho que ela não passa base, né? Vou ver se pelo menos alguma coisa aqui salva, de repente, a pele, né? Pois a gente vem com os tons mais escuros E pros tons mais escuros... Vou pegar o tom escuro Eu acho que é aqui, né? Eu nunca fiz isso na vida Eu estou achando super divertido Vou pegar um pouquinho de fixador Vou espirrar e vou começar a esfumar Calma, ela aplica o fixador antes Mas claro, às vezes eu pego uma base do tom da minha pele Pra ajudar na cobertura E eu vou mesclando Tá, ela falou que eu pego uma base do tom da cor... Da... Da cor dela pra misturar isso aqui Calma, ela já tá matificando e eu nem sei se é pra passar base aqui, gente Vou passar um pouco de base aqui porque eu não sei, né? Tô muito braga aqui Tá, tá ficando linda, tá linda Tá molhado e fixador isso aqui Eu vou passar mais negócio de luz aqui Porque... Eita! Passei muito! Isso aqui tá... Não sei se dá pra ver o quanto isso aqui tá marcado Bem natural Uma maquiagem muito básica Eu vou espalhar É porque isso aqui tá muito ruim de espalhar Culpa é tudo... É tudo a culpa da borrachinha Que não tá espalhando direito Não dá nada, meu Gente, eu não entendi se ela passou base Eu não entendi se ela não passou base Então tô só assim, ó Segue no ritmo Passando em todos os lugares do corretivo Depois remova esse pó branco pra fazer tudo certo Calma, ela tá falando que aplicou pó branco E aí depois ela falou que aplicou... Ela fala que aplica gel na linha d'água Da última vez que eu fiz isso eu fiquei sem conseguir enxergar E com o olho meio errado muito tempo Mas eu vou tentar fazer Mentira, gente Não vou tentar fazer esse passo não Porque, olha Eu estou com um pouquinho de medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu da outra vez Então... Vou delineando e depois venho e esfuma É importante você pegar um tom de marronzinho na hora de esfumar Pra ficar um degradê bem bonito pro preto Passar o preto Que ela fala que faz o degradê Vou pegar esse blush Vou aplicar um pouquinho de blush Porque é raridade isso Mas eu apliquei dessa vez Calma, ela fala que aplica blush Só um pouquinho de blush nas bochechas Espera E pro iluminador pra variar um pouquinho Soften Gentle Eu apliquei no ossinho acima da minha bochecha E aí, de iluminador Ela está falando que usa o Soften Gentle Ela delineador Ela delineador Ela delineador Iiii... Tá Delineador com a... Fez um delineado na boca Com batom nude Mas eu não tenho delineado de batom nude Então eu vou fazer o delineador O delineado com batom meio E o resultado final da maquiagem Foi esse, gente Jesus Olha isso Eu não tava... Eu tava confusa na hora Eu não tava sabendo se eu tava aplicando base Ela tava aplicando base Não tava aplicando... Olha esse olho Meu Deus Acho que essa é a pior maquiagem que eu já fiz na minha vida Olha isso Não tem base aqui Não tem nada aqui Eu não passei Eu não sabia o que era pra fazer Agora eu vou finalmente ver a maquiagem que eu tava imitando, né? Porque eu não vi qual era a maquiagem que eu tava tentando fazer Então... Pera... Eita! Ficou... Igualzinho Eu tô a Mari Maria A própria Mari Maria Gente Sério Tipo... Tô chocada E assim, tudo bem que eu não tava assistindo Tudo bem que eu não sabia quais eram os produtos pra usar Quais eram os produtos que ela tava usando Mas olha... É isso, gente O que que eu vou falar mais desse vídeo? Vou falar nada Tem nada pra falar Mas é isso, gente É lógico que esse vídeo foi de brincadeira Foi aí um desafio que tá rolando Então eu achei super legal trazer aqui pra vocês também Achei super divertido Se você gostou e também gosta de ver esse tipo de vídeo aqui no canal Deixa aqui embaixo nos comentários E também deixa o seu joinha pra mim que é super importante Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra acompanhar todas as novidades E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!